Grupo Xodó, o Xodó de Queimadas 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 Grupo Xodó de Queimadas Ele não tem, ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado, gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Agradecer meu patrocinador Júlio Sati, da Sati Telecom Meu amigo Sandro Moretti Meu amigo Joaquim, lá em Roraima Alô Joaquim Esse é o Grupo Xodó Ele já viu esse rostinho no seu pescoço E toda noite você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá morrendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado, gostoso Não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, sapato, suado, gostoso Ele não tem o meu beijo, meu corpo Meu amor, sapato, suado, gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Em nome da GF Produções e Eventos Nós somos o Grupo Xodó A cidade de queimadas na minha Paraíba Grupo Xodó O Xodó de queimadas Ao vivo Em Sompeto Duna No meu pernambuco Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando lento Ela tem um namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse E sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei No seu cangote Alô, meu amigo Roberto Queiroga O rei do abacaxi na minha Paraíba Alô, Francisco Queiroga Meu vereador É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando lento Ela tem um namorado Mas quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha Ela vem me deixando lento Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei No seu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre Se ele descobre A marquinha que eu deixei No seu cangote Em nome da GF Produções Grupo Sonoro Um show de queimadas Me dá um tempo pra pensar Em o que cria coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver E outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me usar Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Tenta um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver E outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me... Ei, para de se encarnar Para de se maltratar Tá perdendo cabeça Ei, admite aí Que tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Ei, seu namoro tá ficando feio Que larga logo esse sujeito Que volta aqui pro seu nego Ei, seu namoro tá ficando feio Que larga logo esse sujeito Que volta aqui pro seu nego Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tu ainda me ama E para de se encarnar Para de se maltratar Tá perdendo cabeça E aí, admite aí Que tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Que larga logo esse sujeito Que volta aqui pro seu nego Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio Que larga logo esse sujeito Que volta aqui pro seu nego Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Sabe que tu ainda me ama E esse é o grupo Xodó Ao vivo Em São Pedro do Una Do meu Pernambuco Esse é o nome da GF Produções Não dá Volto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te amar Juro meu amor E corre pra mim E corre pra mim E sei que dessa vez Vamos ser felizes E mais uma chance Quero te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Que ser tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor Volte pra mim Não dá Volto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade E eu queria voltar Te amar Juro meu amor Eu só queria te amar Tô perto pra você Que nunca vou te enganar É só uma paz em mim E isso já vai passar Mas eu Já vi que não consigo viver sem você E da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto desse seu amor Por que você não larga tudo E corre pra mim Eu sei que dessa vez Vamos ser felizes Me dê mais uma chance Quero te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero Por favor, volte pra mim Música 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 Fica comigo Música 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 Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu sol Grupo Chodó, o Chodó de queimadas Ao vivo em São Bento do Una, no meu Pernambuco Esse é o Grupo Chodó Em nome das rap, produções e eventos Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito da gente se amar Mas sempre eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Foi de meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada E no banheiro Em bruxo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito da gente se amar Mas sempre eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Esse é o seu grupo sonor Ao vivo Em São Pedro do Una No meu Pernambuco Em nome da GF Produções Alô meu amigo Roberto Queiroga Alô Francisco Queiroga Muito obrigado meus amigos Lá na Paraíba Vou amar quem não devia Agora estou aqui Tô bebendo Tô bebendo Tô sofrendo Sem ter com quem dormir Quando o mês Só diz a mim Não me atende Nem responde Será que é raiva de mim Vou estar com outro homem Eu tô mal Tô mal Será que ela vai voltar Tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Grupo Xodó O Xodó de queimadas Fui amar quem não te vi Agora estou aqui Tô bebendo todo sofrer Sem ter com quem dormir Mando mensagens amigos Não me atende nem responde Será que é raiva de mim Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha É isso aí galera Vocês estão curtindo o Grupo Xodó Pela primeira vez aqui Na cidade de São Bento do Una No meu Pernambuco Obrigado pra nós que fazemos o Grupo Xodó É um prazer, uma honra imensa Muito obrigado Em nome da GF Produções e Eventos Nós somos o Grupo Xodó Da cidade de Queimadas A Minha Paraíba Pois a boa é namorar Se a veste não E amanhã pode acontecer tudo Inclusive nada Se a veste não A lagarta raceja até o dia que cria asa Se a veste não E a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não E amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inexploração e se a veste não E amanhã ela para na porta da sua casa E amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Pois a veste não E amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não E amanhã ela para na porta da sua casa Ao vivo, em São Pento do Unamá, no meu Pernambuco Nos braços e uma morena quase por um belo dia Já me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, guarda-roupa, escancarada E um amassado debaixo de um batom Copo de CP, de uma viola na parede E uma renda convidando a balançar Cantinho da casa, rádio, amei o volume Giro de amor e de perfume pelo ar No mais cedo, com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho apoge de caçador E tentação, minha morena me beijando o peito abelha E a lua malandinha pela bestinha da telha Fotografando meu cenário de amor Nos braços e uma morena quase por um belo dia Já me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa, escancarada Tinha um amassado debaixo de um batom Um copo de CP, de uma viola na parede E uma renda convidando a balançar Cantinho da casa, o cajua, amei o volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar No mais cedo, com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho apoge de caçador E tentação, minha morena me beijando o peito abelha E a lua malandinha pela bestinha da telha Fotografando meu cenário de amor No mais cedo, com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho apoge de caçador E tentação, minha morena me beijando o peito abelha E a lua malandinha pela bestinha da telha Fotografando meu cenário de amor Música Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão De dar de volta antes de secar E você arrumou as balas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as balas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Se me agradecer quando a raiva passar Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou as balas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as balas E você arrumou as balas Só pra ter o trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Se me agradecer quando a raiva passa Grupo Xodó Se ninguém é ninguém A vida não leva nada E você arrumou as balas E você arrumou as balas Se ele era tão bom Não queria saber dessa dor O que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada E você arrumou as balas No espaço de alguém Vem me ver não pensar Que um dia eu pulei da janela E andei apressado pra ver Se logo ele vem Na vida eu não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Na vida eu não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo É que às vezes eu duvido que o povo tenha dó de Deus É que um homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns, ele fala coitado Na vida eu não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Na vida eu não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Grupo Chodó, o Chodó de Queimadas Alô meu amigo Júlio Satti, da Satti Telecom Alô meu amigo Sandro Moretti Alô Joaquim, a galera de Roraima Muito obrigado meus patrocinadores Tenho uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora, que eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Edição Grupo Chodó Ao vivo Na cidade de São Pedro do UNA No meu Pernambuco Em nome da GF Produções e Eventos Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos E sonhei que em seu colo Te apertava o seu corpo sem cessar Eu não te amo Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Esse é o Grupo Chodó, ao vivo em São Bento do Una, no meu Pernambuco Em nome da GF Produções e Eventos, nós somos o Grupo Chodó Porque você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, barco sete horas, eu sou mais de onze Pensa que eu não vi você passar, pop vermelha, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Esse é o Grupo Chodó, ao vivo em São Bento do Una, no meu Pernambuco O que você foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, pop vermelha, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, aonde você vai com esse mototaxista? Letícia, 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 eu só saio do bar com você ou com a polícia? Sua ausência tá causando mais de fraco que a sua traição Minha cama vovrou de tamanho sem você no meu colchão O teu cheiro tá impregnado nesse quarto escuro E saudade desse cheiro, desse gague, desse alto humor Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, bota desramada Porta Rita que eu tento apagar Oh Rita, não me deixe Porta Rita que eu retiro a queijo Oh Rita, bota desramada Porta Rita que eu tento apagar Oh Rita, não me deixe Porta Rita que eu retiro a queijo Sua ausência tá causando mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão O seu cheiro tá impregnado nesse quarto escuro E só o nariz desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa pra cá Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a quente Oh, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa pra cá Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a quente Alô, que tô conosco? Da tua casa E não quero te vender de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas basta tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu quero dizer não, mas vou contigo É só me ligar que a perna fica bamba Até saudade vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou com alguém no te encontrar Só basta você me ligar E eu vou com alguém no te encontrar Falou que tô com nojo da sua cara E não quero te vender de graça Digo que não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas basta tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu quero dizer não, mas vou contigo É só me ligar que a perna fica bamba Até saudade vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou com alguém no te encontrar Só basta você me ligar E eu vou com alguém no te encontrar Só basta você me ligar E eu vou com alguém no te encontrar Só basta você me ligar E eu vou com alguém no te encontrar Valeu galera, foi um prazer, uma honra imensa o Grupo Xodó Que está aqui com vocês, muito obrigado a todos que fazem a GF Produções E a todos vocês aqui de São Bento, UNA, muito obrigado Isso é Xodó Grupo Xodó, o Xodó de queimadas O Xodó